A Cooperativa dos Produtores de Leite de Serafina, a Cooperlate, foi fundada em 5 de novembro de 1993 e está completando 30 anos neste final de semana. Para comemorar esta data e a parceria de sucesso com a DSM Feminist, a equipe do noticiário Tortuga foi até Serafina Correia, no Rio Grande do Sul, para conhecer um pouco desta história e do trabalho da equipe técnica junto de um de seus cooperados, a Granja de César e Orso. Acompanhe! Noticiário Tortuga desembarca aqui em Serafina Correia, no Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui por um convite mais que especial. A Cooperlate, agora no próximo dia 5, está comemorando 30 anos e nós viemos conhecer um pouco da história e também a história de um dos seus cooperados. E aqui do meu lado a gente começa essa conversa aqui com o Leandro Socol, que é diretor comercial da Cooperativa. Obrigado pelo convite, obrigado por nos receber aqui. Obrigado, prazer em estar participando deste programa aí. A Tortuga DSM, que é uma parceira nossa da Cooperlate há muitos anos. Então é uma satisfação estar recebendo vocês aí para essa entrevista aí. Leandro, vamos contar então um pouquinho dessa história. Agora dia 5, 30 anos de Cooperlate. Ano a ano a cooperativa vem crescendo, vem evoluindo, abrindo novos negócios. Como que começou tudo isso há 30 anos atrás? Meu pai participou aí da comissão de fundação da cooperativa. Então eu já estou na segunda geração aí diante da Cooperlate. Estou há 15 anos na função de diretor comercial. E a cooperativa na época, os produtores eram excluídos do leite, não tinham o que fazer naqueles anos, 1990, 92, onde se criou a Associação dos Produtores de Leite. E depois, em 5 de novembro, então se criou a Cooperlate, a Cooperativa dos Produtores de Leite de Serafina, na época com 60 associados. O foco era só o leite para poder unir esses produtores e poder ter a onda de entregar o leite. Iniciou coletando em torno de 4 mil litros de leite por dia, então entre os associados todos. No passado dos anos, aí depois, em 98, veio a necessidade de nós termos uma loja agropecuária para poder fornecer sementes, insumos defensivos, a parte da assistência veterinária. Se criou, então, em 98, todo esse aparato para poder atender o nosso associado, o nosso produtor de leite da época. Em 2006, a Cooperativa, então, ela coloca a primeira unidade de recebimento de grãos para poder receber o excedente de grãos que nós conseguimos fazer com que o produtor produzisse mais, departamento técnico incentivando, orientando os produtores. E aí a gente começou a ter produção de leite, produção de grãos e aí excedente de grãos. Então, a Cooperativa, ela colocou a primeira unidade de recebimento de grãos em 2006. 2010, aí veio a necessidade de nós termos uma fábrica de eração para poder fornecer ação para os nossos produtores de leite, para os nossos associados produtores de leite. Então, a gente colocou uma fábrica de eração onde que o produtor entregava o grão, entrega até hoje o grão na Cooperativa, a gente poder industrializar esse grão e devolver para o nosso associado esse grão para ele poder consumir, alimentar as vacas e fazer esse ciclo. Então, a gente sempre fala que a gente fechou um elo aí entre os produtores e a Cooperativa nesse sentido. O produtor entrega o leite, recebe a eração, entrega o grão, recebe os insumos, toda a assistência técnica do departamento. Depois de 2012, a Cooperativa, então, ela também vem da necessidade de estar próximo ao nosso associado. Nós colocamos, então, um supermercado. Então, em 2012, a gente colocou um supermercado, supermercado completo para atender a todo o associado e hoje, inclusive, a comunidade de uma forma geral de Serafina e de toda a nossa região. Hoje, a Cooperativa, ela conta com três unidades de recebimento de grãos. Então, hoje, nós temos uma filial em Paraí e também em União da Sera, além da unidade de Serafina. No centro agroindustrial da Cooperativa, então, nós temos concentrado toda a parte dos pavilhões onde a gente estoca sementes, defensivos, insumos para atender os produtores. Chegando hoje, nos 30 anos, com próximo de mil associados aqui na nossa região de abrangência, próximo de 20 municípios que a gente atende, que a gente atua, e fazendo esse trabalho sério, desenvolvendo cada vez mais. Nós estamos hoje, então, quando nós começamos lá, próximo a 4 mil litros de leite, hoje, próximo a 100 mil litros de leite por dia que a gente recebe do nosso associado, cooperado, e a gente faz um processo de refrigeração desse leite e o leite é encaminhado para indústrias para poder fazer, então, o processamento. E a Cooperativa só cresce se o cooperado cresce junto, né? E, para isso, ele precisa de conhecimento, ele precisa desse suporte técnico que a Cooperativa tem a oferecer justamente, essa consultoria, todo esse trabalho. E isso vocês têm apresentado, né? Exatamente. Isso, com certeza, tem que estar junto, né? Por isso que é a Cooperativa. Então, a Fábrica de Aeração, antes que eu comentei, a Fábrica de Aeração, nós temos a Fábrica de Aeração hoje, graças ao incentivo que, hoje, DSM, na época, era Tortuga, nos incentivaram a nós colocarmos uma Fábrica de Aeração para produzir a Aeração para atender o nosso associado. E a gente foca até hoje para manter esse associado próximo, manter um produto de qualidade. Então, DSM e Tortuga, ela é uma empresa que está junto com nós aí, cooperando, desenvolvendo e levando conhecimento para os nossos produtores desde sempre. Então, desde o início lá, em 98, quando foi decidido colocar a loja agropecuária, a DSM esteve presente com nós, a Tortuga esteve presente com nós. E a gente sempre está junto, levando conhecimento, levando oportunidades para os nossos associados, para os nossos clientes. Então, é um orgulho também fazer parte e ter empresas sérias e de vida longa, como que é a DSM, junto com nós aí também. E o que o cooperado aí da Cooperlate, ele pode esperar para os próximos anos? A cooperativa, ela está sólida, nós estamos com a cooperativa bem sólida aí, e a gente tem que trabalhar sempre junto, unidos com o cooperativismo. Então, nós temos planos, sim, de expansão, temos algumas regiões que a gente está mapeando aí para poder expandir os negócios. Porém, o nosso conselho, a nossa direção, ele sempre diz, tudo feito com o pé no chão, o passo conforme a perna, então tem que ir devagar, tem que ir com o pé no chão. Nós estamos num cenário econômico de ajustes da economia, então a gente precisa também olhar esse cenário, como é que vai ficar para frente, para poder tomar o passo no momento certo. Então, é um momento que a gente precisa dar atenção para o produtor, aproveitar, acolher os frutos. Nossa região, infelizmente, vem de três anos de estiagem muito forte, e o que deu uma desestabilizada em todo o setor aí, mas a gente tem que pensar sempre para frente. Então, olhar para frente, olhar o horizonte, que a gente tem muito para crescer, tem muita coisa para explorar, dentro de uma norma, de uma metodologia, sem passar por cima de ninguém, fazendo a coisa certa, fazendo a coisa correta, e produzindo cada vez mais para a nossa região. Com certeza. Leandro, obrigado mais uma vez. Sucesso aí para vocês, bom trabalho. Obrigado pela parceria de sempre, por estar conosco nesse programa de hoje. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de nós estar participando desse programa aí da ACM Tortuga. E conte com nós, conte com a cooperativa, no que for necessário, e o que a gente puder ajudar, as portas são sempre abertas. Obrigado. E a gente continua falando sobre a COPERLAT, nessa conversa agora com o Rangel Henrique, que é técnico em nutrição animal da cooperativa. Bem-vindo aqui também, obrigado por participar com a gente desse programa. A gente que agradece essa parceria, junto com a DSM, nesse trabalho. Estamos hoje aqui nessa propriedade, que é uma das propriedades que está na cooperativa desde o começo, eles são associados fundadores. Então nós temos todo um trabalho vinculado com essa propriedade, desde a assistência nossa da fábrica, nutrição veterinária, como vocês viram ao decorrer da visita nessa propriedade. E Rangel, a gente estava conversando aqui, você como técnico em nutrição animal, tem um trabalho aí direto com as fábricas de ração da COPERLAT, mas a cooperativa também tem um trabalho que ela faz personalizado por cliente, que é um caso aqui da Granja do Moacir. Conta para a gente um pouco desse trabalho, como que ele funciona e como que vocês atendem a esses produtores. Bom, aqui é um caso que eles são tanto clientes de ração como produtores de leite. Então mensalmente a gente tem análise de leite deles. Os demais produtores a gente realiza essa análise e conforme a abertura de silos, de silagens, de tanques de silagem, a gente analisa juntamente com a DSM e a gente personaliza a ração. Então a gente vê dentro desse perfil qual ração dele se encaixa. Para vocês terem noção, hoje nós trabalhamos com mais de 100 fórmulas de ração personalizada dentro da fábrica. Temos um grupo básico que atende produtores menores, mas de médio a grande a gente tem fórmulas personalizadas. E daí inclui que mineral que ele vai usar, que aditivo entre casca e farelo de trigo, opção de sequestrante, enfim, toda essa parte. A gente trabalha dentro com... Hoje nós desenvolvemos uma ração pré-parto com beta-caroteno, temos a parte do bovigol de prima, o ovene pré-parto. Trabalhamos com... Aqui é uma propriedade que usa uma fórmula com rumistar, BLMB rumistar, que tem a milase. Toda essa parte vinculada a gente vai agregando conforme tem a necessidade da propriedade. Aqui tem o manejo desde a ração da bezeira, ração de nuvilha, que a gente usa um concentrado. A gente fez um trabalho para ver que esses animais cresçam. Nós queríamos mais estatura nesses animais e que elas chegassem ao peso de parto com 24 meses mais próximo do adulto possível para ela produzir bastante. Depois a parte do pré-parto e da lactação. Aqui vocês viram o manejo simples, eles têm uma suplementação no coxo, focam bastante no pasto e eles atingem médias no inverno de 35 litros em duas ordenhas. Junto aí desse trabalho personalizado, hoje como que a Cooperlate está atendendo os seus cooperados, com quais linhas de ração e vamos falar um pouquinho do volume de produção da fábrica e conta para a gente o cenário, como que está essa fábrica hoje, o volume de produção dela. Hoje a gente está produzindo 1.300 toneladas por mês. Hoje eles estão em fase de uma nova fábrica para atender essa gama de produtores e aumento e crescimento. As linhas dentro da fábrica a gente tem. Linhas básicas com Bovigold e Bovigold Plus, que a gente atende produtores que querem nada muito como tecnologia mais simples e básica. Depois a gente começa a entrar nas linhas com Bovigold Pro, que entrou no início desse ano em execução. Depois dessa linha do Bovigold Pro, a gente entra nessas partes mais específicas, que a gente tem os BLMBs, os MBLs, que nós temos o Raidi e o Home Star com a Milaze e a Extra Plus. Daí dentro dessas gamas a gente tem as fórmulas padrões, que daí vai selecionando. Tem produtores que querem rações só milho e soja, composição com casca, com DDG, com farelo de trigo e a gente vai selecionando. E a parte dos pré-partos. Hoje também a gente tem três pré-partos dentro. O pré-parto básico, o Vene, o pré-parto reprodução e a reprodução com metionina, que é algo que está dando, é um ano mais ou menos que a gente desenvolveu isso e está dando um bom resultado. O que a gente visualizou? As vacas estão parindo melhor, estão dando pico mais cedo. E além disso, nós começamos a entrar com a linha do Michael Fix, que está tendo bons resultados na reprodução, juntamente com o beta-caroteno da parte do pré-parto. Obrigado mais uma vez pela parceria. A gente que agradece toda essa parceria que a gente tem e que ela seja longa, porque ela está presente desde o início da fábrica, mas antes tinha toda a história do representante e que ela dure por muitos anos e tenha toda essa repercussão que aconteceu nos últimos anos. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto